Após polêmica, envolvendo o show com o cachê milionário do cantor Gustavo Lima, o prefeito Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas, diz que está negociando a rescisão do contrato sem custos para o município. A polêmica aqui no estado começou com o cachê a ser pago ao cantor no valor de 1 milhão e 200 mil reais para um evento no qual participariam outros sertanejos e cujo custo total seria de 2 milhões e 300 mil reais. A quantia destinada ao Gustavo Lima equivale a mais de um dia de arrecadação dos cerca de 152 milhões de reais que a cidade recebe de royalties por compensação financeira pela extração mineral. Mas agora, a prefeitura de Conceição do Mato Dentro vai ter que explicar ao Ministério Público de Contas de Minas Gerais sobre os gastos milionários. Segundo o procurador Gleitson Massaria, a administração pública deve se pautar pelos princípios da moralidade e por esse motivo foi instaurado um procedimento preparatório para investigar contrato dos sertanejos, uma vez que em um único evento foram gastos quase 25% do que o município aplicou em um ano de fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica. A prefeitura deverá apresentar cópia de todos os contratos e licitações e discriminar todas as despesas. O cantor Gustavo Lima chorou e se defendeu nas redes sociais ao ver o nome envolvido na situação. Ele veiculou um vídeo onde se defende das acusações de usar dinheiro público. Ele disse que está sendo perseguido e que isso tem prejudicado a carreira e a saúde mental. Diante de tudo isso que está acontecendo sabe, muitas inverdades sobre o meu nome sobre a minha carreira vocês sabem da índole que eu tenho vocês sabem do caráter que eu tenho da minha criação da minha família, do meu pai, da minha mãe tive agora de que deixar os meus filhos dormindo para vir dar essa explicação para vocês e dizer tudo isso que está acontecendo aí e desabafar para vocês porque vocês são os únicos que merecem essa explicação minha. Então assim, agradeço do fundo do meu coração a tudo que a imprensa já fomentou na minha carreira e me ajuda a fomentar todos os dias sempre dando notícia em primeira mão de músicas, todos os trabalhos que a gente lança agradeço do fundo do meu coração a tudo que vocês já fizeram e fazem por mim todos os dias mas eu queria pedir a vocês um pouquinho mais de cautela que quando a gente mexe com a honra de uma pessoa com o caráter de uma pessoa isso tem muitas pessoas por trás tem família, a gente tem amigos a gente tem colaboradores então eu queria que vocês tivessem um pouquinho mais de cuidado em seguida o cantor falou sobre os contratos milionários feitos com prefeituras de cidades pequenas eu nunca me beneficiei sobre dinheiro público ou empréstimo de tal coisa ou algo do tipo, sabe a minha vida foi sempre trabalhar no último ano de 2019 eu fui um cara que fez quase 300 shows então assim, nós temos uma equipe gigantesca de colaboradores, de funcionários de pessoas que nos ajudam a cada dia subir mais um degrau da escada e de forma sincera eu não compactuo com dinheiro público sou um cara que tem os meus impostos em dias ganha dinheiro com isso a gente paga as nossas contas com isso a gente coloca comida na nossa mesa através do nosso talento através da nossa carreira através da nossa arte e não só da minha mesa mas da mesa de hoje de mais de 500 funcionários que dependem do Gustavo Lima para alimentar a sua família alimentar os seus filhos assim de colaboradores diretos fora os indiretos Gustavo afirmou que os valores pedidos para as apresentações em cidades pequenas foram os mesmos cobrados para qualquer outro show do cantor sejam pagos por instituições privadas ou públicas eu sou um trabalhador normal igual a todos vocês igual a qualquer prestador de serviço para um órgão público eu vivo disso eu me alimento através disso sem conter a emoção o sertanejo falou que vem sofrendo uma perseguição e falou até em desistir de coração eu juro para vocês que eu estou cansado eu estou a ponto de jogar a toalha e dizer sabe mas desculpa de coração desculpa mesmo eu tenho que falar sobre isso com vocês aqui nesse canal que só foi feito por amor em entrevista a Record Minas o prefeito de Conceição do Mato Dentro garantiu que a contratação do artista foi dentro da lei e que nenhum valor foi pago até o momento para o cantor teve algumas alguns cantores que já tiveram o seu a sua primeira parcela já paga mas não o Gustavo Lima ele disse que apesar da grande expectativa para o show por conta da grande repercussão a participação dele foi cancelada agora a prefeitura tenta negociar uma rescisão de contrato não foi pago e já estamos discutindo o destrato amigável do contrato com o cantor Gustavo Lima que eu quero dizer tem o maior respeito o maior carinho é a maior admiração e toda a população de Conceição do Mato Dentro de toda a nossa região aguardava ele de uma forma muito especial e carinhosa ele iria potencializar esse evento de uma maneira grandiosa mas infelizmente por questões que não nos representam essa briga essa confusão toda que envolveu então nós preferimos a bem do serviço público a bem da festa a bem daquilo que essa festa representa cancelar o show sobre a investigação do Ministério Público o prefeito disse que tem interesse na apuração dos fatos sou o maior interessado em resolver essa situação toda que foi criada em torno dessa festa que é uma festa tradicional que sempre acontece todo ano